Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Tem tempo que eu não entregava esse tipo de conteúdo pra vocês, né? Vídeo de análise tática, mostrando print, mostrando imagens, mostrando pontos fortes e pontos fracos tanto do Atlético quanto de outras equipes. E no caso a gente vai mostrar um fato que o Grêmio sofreu muito no clássico contra o Inter e que eu acho que o Atlético pode tirar proveito assim como tirou no jogo contra o Flamengo. Então, vem comigo porque é conteúdo, é conteúdo de qualidade. Deixa o like, se você chegou até aqui, comenta, deixa eu ver, comenta, puta, quanto vai ser o jogo? Comenta quanto vai ser o jogo de Atlético e Grêmio. Eu sei que o pessoal vai estar um pouco mais desmotivado nesse jogo mas acho que existem algumas brechas, o Grêmio também não é esse timaralhaço todo não. E o primeiro lance que eu pego é do primeiro gol do Inter no clássico. E o que eu quero chamar a atenção? Você tem uma dividida aqui do Valencia com dois jogadores do Grêmio ou seja, uma dividida, a bola sobra, pra segunda bola. E você tem o jogador do Inter aqui. E você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis jogadores do Grêmio em volta desse jogador do Inter. E o jogador do Inter consegue dar sequência à jogada. Então, por que isso aconteceu? Falta de competitividade, falta de capacidade de buscar a segunda bola. Esse detalhe vai ser muito importante. E se a gente for ver logo depois o que que acontece? Gol do Internacional. Então, pra gente entender como é, vem sendo nocivo pro Grêmio, essa questão da... Essa questão da segunda bola, essa questão da pressão quando é feita no time do Grêmio, sabe? Por exemplo, uma dividida aqui no meio campo. O jogador do Grêmio fica caído. O time tá em alta, tá desguarnecido. Importante ver o posicionamento do Valencia aqui. O que que acaba acontecendo? O que que acaba acontecendo? O Valencia que tá se tornando um dos grandes perdedores de gol do futebol brasileiro. Ele vem parar quase que na marca do pênalti. Ele tira do goleiro, só que a bola vai pra fora por questão de centímetros, por questão de detalhes. Mas, mais uma vez, o Inter pressiona, rouba, acelera. Pressiona, rouba, acelera. E o time do Grêmio se mostra sensível a isso, por alguns motivos. Por essa falta de competitividade no meio campo, principalmente quando não tem o Vila Sante, sabe? O Vila Sante não deve jogar contra a gente. Então, assim, fica mais fácil roubar a bola de um meio campo que deve ter o PP, que é mais competitivo. Mas Natan e Cristaldo são jogadores mais frágeis nesse sentido. E capacidade de botar velocidade contra a zaga do Grêmio, que é uma zaga de Kahneman. Mas, geralmente, é um zagueiro mais lentos. Então, esse ataque às costas da zaga, por exemplo, como o Pablo fez o gol no jogo contra o Bragantino, pode ser muito letal, sabe? Pra equipe do Grêmio. Aí, aqui, a gente vê mais uma vez num lance de gol. O Renan, o René, desculpa, vem pressionar o Everton Galdino. A pressão, ela acontece da melhor maneira possível. E o que que acaba acontecendo? O Inter faz o Grêmio correr pra trás. E a bola acaba dentro do gol do Gabriel Grando. Mais um gol proveniente da pressão do time do Internacional. Sabe? Não sei nem se apareceu aqui direito. Deixa eu só conferir o negócio. Acho que apareceu, né? Aqui, a pressão do... Parece assim, a pressão do René. Aí, a gente vai ver mais um lance no Granal. Pra gente ver como o Grêmio, ele sofreu consideravelmente, mano. Disputa aqui no meio-campo. Dois jogadores do Inter contra um do Grêmio. O jogador do Grêmio, ele tenta o passe pra onde? Ele tenta o passe pra trás. Tem dois jogadores do Grêmio aqui contra um jogador do Internacional. O que que acaba acontecendo? A bola sobra pro jogador do Inter. Então, mais uma vez, o Grêmio com muita dificuldade de controlar essa segunda bola, sabe? E, no final das contas, gera mais uma finalização. O Valencia acaba perdendo o gol, mas uma finalização até de dentro da área. Então, consegue afundar essa defesa do Grêmio. É uma defesa que, nos últimos anos, talvez seja uma das mais conceituadas do futebol brasileiro. Uma defesa que a gente viu tendo Kahneman e Jeromel chegando em seleções. Os dois fazendo uma dupla verdadeiramente histórica, mas que vem mostrando consideráveis problemas nessa temporada como um todo, né? Vamos lá, mais um. Mais um agora do Atlético. Mostrando como o Atlético pode fazer esse tipo de lance. Eu trago aqui um lance do jogo contra o Flamengo. Olha como o Atlético fecha as portas do Flamengo aqui. Um sobe aqui, outro volante sobe aqui. Esse tá aqui. Esse tá fechando tanto essa linha de passe quanto essa, sabe? E esse tá aqui. Ou seja, esse jogador do Flamengo, ele tá encurralado por essa marcação individual do Atlético. E eu chamo atenção pra marcação de Vitor Bueno e Isapeli. Dois jogadores que a gente acha que são pouco competitivos, mas quando se dedicam mais, se disponibilizam mais a marcar, eles geram um problema. Tanto que geraram a bola. Acaba sobrando pro Pablo. O Pablo troca livre pro Coelho. O Coelho acaba perdendo o gol. Mais um lance. Agora o lance de um gol do Atlético, né? O Vitor Bueno, ele rouba a bola aqui no meio campo, numa disputa. Olha a importância dos meias nessa pressão inicial. A partir do momento que o Vitor Bueno, ele rouba essa bola, o Bigode, ele conduz a bola. Gera um 3 contra 3 aqui, basicamente. Ó, acho que é o Cuide aqui. Esse marca aqui, esse marca aqui. Tem até um 4 contra 3 aqui, se você quiser falar da passagem desse jogador. Depois da roubada, o famoso perde e pressiona. E acaba saindo o gol dele, Alex Ossantana. Então, rapaziada, acho que o recado do vídeo ficou muito claro, né? Acho que se o Atlético, ele quiser levar dificuldades ao Grêmio, acho que se o Atlético quiser dificultar realmente a vida do Grêmio, pra mim tá muito claro. Pressiona, diminui o espaço, faz o Grêmio errar. E acho que o Atlético tem jogadores pra fazer o Grêmio errar tanto pelos lados. Então, a volta do Canóbio, nesse sentido, ela ainda é mais importante, ela ainda é mais relevante. E pra que isso aconteça, obviamente, precisa da dedicação de todo mundo. Zappelli, Bueno, Pablo, todo mundo ali fechando o caminho pra saída do Grêmio. O Grêmio que deve ter 3 zagueiros. Então, assim, nenhum zagueiro com tanta capacidade de construir. Bruno Alves é um cara que, desde a época do São Paulo, mostra essa dificuldade. Kahneman, Jeromel. Então, essa pressão, ela pode surtir ainda mais efeito. E se, por exemplo, o Natan baixar, o Cristaldo baixar pra pegar essa bola na defesa e fazer uma saída com um cara mais técnico, a gente pode optar por uma imposição física numa disputa, Eric, Natan, Fernandinho, Cristaldo. Então, vejo um caminho por aí. Óbvio, o Grêmio é um bom time. Pra mim, um dos melhores times do campeonato. Mas é o que eu falo pra vocês. Todo mundo tem defeitos, todo mundo tem problemas. E no Grenal, qualquer um que visse o jogo, constataria com muita tranquilidade que é um problema. Que é um problema. Essa questão da saída de bola, da pressão pós-perda. do time do Grêmio. Beleza, pessoal? Espero que tenham gostado do conteúdo. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal. Vamos pra cima deles, porque... Enfim. Tem caminhos. Existem caminhos. E são caminhos bem abertos.